salve rapaziada do meu canal, tem que ver com vocês? eu me chamo Anelcio e essa é minha sogra infelizmente, meu me chama de Antônia, Antônia Santam, a vovózinha do Nicolas pessoal, antes do vídeo eu peço que vocês possam se inscrever no canal, beleza? deixar o like, comentar e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, beleza? hoje eu quero mandar um forte abraço para o Cleano, beleza? e você Anel? vou mandar um forte abraço para a Jaqueline, no Amapá do Maraca, para o Maranhão quero mandar um abraço para a Railane em Roraima, e para minhas maninhas lá em Roraima também Neide e Lenin e para o meu sobrinho, Rony Elson, estou por aqui não ia falar nele? não ia falar nele? não ia falar nele? não ia falar nele? se for falar, vai acabar o vídeo todo dia falando tchau para a galera, abraço para a galera é isso? é isso pessoal, vamos para o mundo roda a vinheta 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 Como é que ela não dá fruta, fala aí, pessoal? Rambutã, rambutã, ela é uma fruta da rambuteira, não é isso? É, rambuteira, 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 pessoal, e é o seguinte, não é corante, parece muito um corante, para quem está vendo aqui em casa, que é corante, rapaz, que é corante de urugu, é, não é corante não, corante é o cor, uruguzinho, que é, parece isso aí, rambutã, pouca conhecida no Brasil, beleza, são algumas cidades e capitais que existe isso aqui, beleza, pessoal? Ele veio lá de... Da onde? Tailândia. De Tailândia para Tailândia. Mas a Tailândia não é Tailândia, é Tailândia, aquele outro país, não é isso? Aí, pessoal, vamos provar aqui a fruta aqui, ó, ver se ela é boa, né, não tem? Com certeza, eu quero saber logo. Vamos dar a nossa notinha aqui para vocês, beleza? Beleza? Vamos mostrar isso aí, pessoal, geralmente ele é assim, pessoal, ó, parecendo coronavírus, para quem já viu a imagem do coronavírus, beleza? Deixa eu mostrar a minha mãe aberta. Olha aqui, ó, a fruta. A fruta, ó, né, eu ia mostrar? Ó, ela parece coronavírus, pessoal, viu? Ó, aqui é a imagem do desenho coronavírus, beleza? Coroazinha, ó. Isso aqui é a dor. Beleza, não é dor? Ó, vamos abrir aqui para vocês verem, para quem não conhece a rambutã, não, porque ele é pouco conhecido no Brasil, beleza? Abre aqui, pessoal, vamos provar aqui. Como é que ela é? Não, não é que ela possui. Agora, tudo que tem um dedo de cavalo, não é? Pega. Calma aí, ó. Calma aí, ó. Mostra, mostra o que você está aqui para o pessoal ver. Aqui é a rambutã. Tem ratoméia agora. Mostra para o pessoal aí. Mostra para o pessoal aí. Geralmente, o pessoal, geralmente, ela é branquinha por diante, beleza? Provavelmente, ela possui caroço, beleza? Geralmente, ela possui sim caroço. Geralmente, eu acho que sim. Tu vai dar aula de fruteira? Não, não é fruteira, porque... Tu vai dar aula, tu vai comer. Tu vai dar aula, tu vai comer. Eu estou mostrando, pessoal. Calma no dobro. Eu estou agoniada por fome. Tu não quer desculhar o negócio. Mas nunca comi. Mas já ouvi. A minha pesquisa que eu vi, ela tem caroço. Entendeu? Ai, enquanto eu estou comendo, tem que pesquisar. Calma aí. Calma aí. Vamos comer para chamar a água. Vamos comer depois. Adão! Não vale as suas sujas,, Amanda. Tu gostou da? Tem gosto de quescento. Se for favori, tem gosto de quescento. Maçã. Tem gosto de maçã. Tem um suco dentro! Tem mais para limão que é azedor. Essas daqui tem um calde dentro. Mas tem gosto de quescento? Tem caso? Tem? É, o meu que eu amo. Ui. Tem. Chuva aí, pessoal. Chuva, Manoel. Chuva que é de uva. E qual? Essa é a semente da fruta. Ela tem gosto dela mesmo. Não, ela tem gosto diferenciado. Eu não cuido. E é que essa albeixa tem gosto de maçã. Nunca. Maçã nem azeda assim não. Ela é um pouquinho azeda. Não é muito azeda. Pessoal, pela minha estimativa da fruta que eu comi agora, eu acho que é um pouco eu daria um 6. Ixi, dois, dez. Come mais um. O que eu gosto mesmo é de banana com farinha. Banana com farinha. Acabou de comer. Oi, pessoal. Esse foi mais um vídeo beleza do canal. Se você gostou aí, espero que você deixe seu like para a gente ainda. É verdade. Comenta, compartilha, beleza? E não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum. Nenhum vídeo. Não quer comer mais banana com farinha. Não. Não. Não é muito sabão mesmo. Beleza, pessoal? É isso aí. Manda comentar. Olha galera. Comenta aí embaixo. A próxima fruta que vocês querem que eu experimente e que vocês nunca comeram. Beleza? Não sei. Dá limão limão. Deimão é fruta. Chupa. 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 Vamos comentar lá. E ver se você me fala. Se você já comeram rambutã. E se é bom ou se é ruim. Beleza? Esse foi mais um vídeo do canal. Beleza? de entretenimento para vocês tem algo mesmo realmente beleza gente a marmelhazinha muito sucesso e é uma marmelhazinha não sei de que dá um chá para a galera assim tá aí você come aí o negócio depois a dica aí quer que não vamos comer tarde mas vai espinuar longe parece que é um negócio de você diz aí o que é que vocês querem que nós comamos se vocês querem que a gente tá bem tudo que você quiser que tem até o dia aqui só tem dinheiro o resto do tempo deixa pra galera aí tchau galera esse é pessoal aqui no meu restaurante também que Santana restaurante tá na 8 avenida como é que eu vou fazer propaganda do negócio dessa galera do propaganda beleza pessoal até o próximo vídeo